Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento, as margens do rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento, as margens do rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. Começa agora pela Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, com André Milton. Começa agora pela Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, com André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM e TVCHD. Hoje um programa diferente e para lá de especial. Há exatamente um ano eu começava a minha primeira entrevista e o nosso programa se iniciava. Eu quero agradecer bastante ao grupo RCN por essa oportunidade, pela liberdade de trazer as pessoas especiais aqui para bater um bate-papo com você, de uma forma descontraída, trazendo aí as novidades, as histórias de negócios, as histórias de vitória e de sucesso de tantas pessoas que fazem aí a história da nossa cidade. E há um ano atrás, na primeira entrevista, nós trouxemos o Mário Celso. O Mário Celso é um empresário de sucesso, todos conhecem. E o Mário Celso vai contar um pouquinho para nós como é que ele imaginou esse parque que vem por aí, o Aqualinda. Mário, eu imagino que deve ser assim. Você está ali na tua sala, no teu escritório, olhando para cima, às vezes dá um repente no meio dos seus papéis e fala assim, bom, o que eu vou pensar agora? Acho que agora eu vou montar um parque aquático. É assim que funciona o negócio? Não. Não é fácil assim. Vem do nada? Você sabe que não é assim, sabe, é maturação, né? Você tem uma ideia e fica maturando ela, maturando, maturando, maturando. O parque eu maturei ele 22 anos. 22 anos. Eu tinha o sonho de ter um parque temático. Não era necessariamente um parque aquático. Eu tinha a intenção de ter um parque temático desde quando eu conhecia a Disney. Porque eu fui lá em Orlando na década de 80. Na década de 80. Meus meninos eram pequenininhos. E aí eu fiquei deslumbrado com a visão daquele homem, o Walt Disney. Aí eu não satisfeito, como sempre. Eu não posso passar em frente de fábrica de bomba atômica. Porque senão eu vou querer descobrir onde é que está o pino, né? Como sempre eu pego e digo, não, pera lá, eu quero ver de onde veio esse homem. Eu não me satisfei como todos os visitantes que vão ver a Disney em Orlando. Quero ver a origem. E eu fui lá em Los Angeles. Fui lá na Califórnia ver a primeira Disney. Do senhor Walt Disney. Pequenininha. Fui lá, passei lá um dia dentro dela. Conheci a história dela. E conheci a história por que ele migrou e criou a Walt Disney World em Orlando. Procurei saber a história dele toda. E aquilo ficou, aquele sonho ficou dentro de mim. Aquela semente. Daquela transformação que aquele homem provocou naqueles pântanos do Everglades ali do estado da Flórida. Porque aquilo tudo é um pântano só. Então, eu falei, caramba, se o senhor Walt Disney fez, por que a gente não pode fazer também? Que história bacana. Agora o Mário Celso é que vai fazer e tem feito a transformação aí na nossa região. Outro ponto, o pecuarista e produtor rural Marco Garcia também falou um pouquinho sobre o processo de industrialização do Brasil. Até quando que nós vamos ser só um fornecedor de matéria-prima? O que falta para o Brasil chegar nesse ponto e agregar mais valor ao seu produto? Eu às vezes encontro questionamentos como esse, ou até críticas, falando assim, o Brasil vai ser sempre um fazendão. Um país de produção de matéria-prima básica. Nunca vai ser um país industrializado. Eu acho que nós devemos pensar que uma coisa não elimina a outra. E é justamente o contrário. Não é porque o agro tem o sucesso que tem no país, e o Brasil hoje é referência no mundo em produção agrícola, que você não pode desenvolver a indústria. Muito pelo contrário. Se você tem a produção do agro aqui, se você tem a produção de toda a matéria-prima aqui, aqui é o lugar mais barato para você desenvolver esse produto. Nós temos uma proteína animal barata, seja frango suíno ou carne bovina. Nós temos a celulose com custo de produção talvez mais barato do mundo. Não é isso, Martins? Então, eu acho que uma coisa não elimina a outra. Nós não precisamos depreciar ou, de certa forma, menosprezar o agro, dizendo que o Brasil só produz isso, porque o problema não é disso. Isso é uma vantagem. O problema é que se não dá continuidade a esse produto. O agro faz sua parte bem feita. Ele entrega um produto, uma matéria-prima barata. Agora, se a indústria não desenvolve, é que nós temos que atacar e descobrir o porquê. É, e o agronegócio fazendo a parte dele. E após a entrevista, inclusive, batendo outros recordes de produção também. Também conversamos com o Magid, que falou um pouquinho para nós. Será que na crise também é época de enxergar as boas oportunidades? Magid, o Warren Buffett é uma das pessoas mais ricas do mundo. É um investidor americano. E ele tem uma frase famosa que ele fala Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Ele quer dizer mais ou menos o seguinte. Ele enxerga a oportunidade e é nas crises. Ele quer agir nas crises. Nas crises é que ele vê oportunidades de negócio. Em momento de crise, é melhor sentar, pensar, observar, acompanhar as notícias, esperar vir a calmaria? Ou é hora de seguir os instintos e continuar aproveitando as oportunidades? O que você me fala? O que fazer? Qual a receita do Magid na hora das crises? Agora você falou dele, eu vou falar do empresário brasileiro. Que para mim é o maior empresário do Brasil. Que se chama Silvio Santos. Ele fala a mesma coisa. Enquanto uns choram, outros estão vendendo lenço. Então, a crise é boa para você se modular. Para você enxergar novas oportunidades. Quando você está sozinho no comércio. O que acontece? Você está acomodado. Você não está preocupado. Você não está preocupado com o teu cliente porque ele tem que vir em você. Você não está preocupado com nada. Você está ganhando. Agora, na crise sim. E vou dizer para você. A época que eu mais ganhei dinheiro foi em crise. A época que eu mais ganhei. Por quê? Porque eu pensei mais. Eu trabalhei mais. Olha, eu estou fechando 60 anos. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu estou trabalhando. E a gente acompanhou. Magid correndo mais ainda até agora. Bom, também conversamos com o empresário Márcio Fayad. O Márcio falou para nós um pouco da construção civil durante a pandemia. E a gente viu que tudo o que ele falou realmente aconteceu. O setor está aquecido ainda, hein? Deixa eu ver se eu estou lendo a receita certa. Para aquele que não teve perda na sua renda. Não teve perda na renda durante a pandemia, por exemplo. Ou nos últimos meses. Então, essa receita de taxa de juros. Ou seja, financiamento mais baixo. Uma oferta um pouco maior. É hora para quem quer construir sua casa. É hora ideal para comprar terreno. Qualquer tipo de obra. Eu não tenho dúvida disso. Ah, mas você acabou de falar que o cimento subiu 25%, quase 30%. Que o aço subiu 18%, 20%. Sim. E ainda é... E agora é a hora. E com o dinheiro não rendendo ainda, parado, né? Pois é. Mas tem gente que não tem crédito. Não tem dinheiro, mas tem crédito. Tem crédito. Então, você... O que acontece? Você hoje, somando tudo isso, batendo tudo isso... Nunca mais você vai comprar terreno barato como você está comprando. Nunca. Não acredito num terreno mais barato do que se vende hoje. Até porque a conta não fecha. Na sequência, o programa recebeu o Fernando Jurado. A mesma linha do Marcio, ele da área de construção civil, nos trouxe a informação de que nem tudo são flores. E esse problema tributário de Três Lagoas continua e a gente ainda precisa colocar e manter ele na agenda. O que acontece no debate? Uma questão que tem que ser colocada no debate aí é a questão fronteiriça de Três Lagoas, né? Então, quando a gente imagina uma cidade interiorana do Mato Grosso do Sul, vamos dizer assim, uma cidade que está mais ou menos interior do Mato Grosso do Sul, A diferença de alíquota, às vezes, vai soar diferente para uma cidade dessas como soa em Três Lagoas. Se você andar 45 quilômetros, 40 quilômetros, sei lá, daqui em Caxilha não sei quantos quilômetros dá, uns 35, 40 quilômetros, você vai ter um diferencial de alíquota incidindo sobre o preço dessa mesma, de uma mesma mercadoria em Caxilha, diferente do que em Três Lagoas. Isso tem um impacto brutal para o nosso comércio local. brutal para o nosso comércio local, sobre pena de acontecer, especialmente no segmento de construção civil, das pessoas atravessarem a fronteira do Mato Grosso do Sul para São Paulo para ir buscar o material de construção no estado de São Paulo por conta dessa diferença. Então, a gente já está identificado o problema. O problema que tem incidência direta sobre o comércio local, e não só de construção civil, mas todo o comércio local, está identificado. Essa questão de que o Mato Grosso é um estado consumidor, e para ele arrecadar, ele precisa de taxar a entrada dos estados produtores no nosso estado. É isso, a matemática é simples. E aí eu te digo, como que nós vamos inverter de maneira simples uma questão como essa? Como que o estado vai dizer, olha, então tudo bem, nós vamos se portar agora como um estado produtor, né? Ou deixar de taxar o consumo e eu perder receita. Sem sombra de dúvida. Então, não tem resposta fácil nesse sentido. É, a resposta é difícil, Fernando. Mas vamos continuar debatendo e trazendo esse problema à tona. O programa também recebeu o Fernando Del Mônaco, do Natélia Cupim. Também foi presidente do Conselho de Turismo. E eu, naquele programa, idealizei um Três Lagoas diferente, com várias atrações turísticas. Vamos ver o que ele falou. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Ok. Que eu vou fingir que eu estou no ano de 2030. Tá bom? Dez anos, Fernando? Tá bom, tá bom, tá bom. E eu acabei de chegar na Três Lagoas de 2030 e estou vendo aqui uma opção numa agência de viagem com vários pacotes, tá? Tem o pacote Circuito das Lagoas, que eu desço de tirolesa da segunda lagoa até a primeira, até a lagoa maior. Tem uma estação de pedalinho ali para as crianças, posso fazer caminhada, passeio em torno da lagoa. Aí tem araras, capivaras, as árvores do cerrado todas identificadas. E eu tenho várias opções de alimentação e sorvete ali em volta dessa lagoa. Mas, Fernando, você pode escolher o pacote Sucuriú, que é um passeio de lanche, a jet ski pelo rio monitorado, com guia, passando por diversos pontos, incluindo o mercado de peixes e o mirante lá no Jupiá. Você tem a opção de um passeio de xalana com almoço para duas pessoas durante o passeio no rio, tá? Ou um almoço durante... num restaurante na beira do rio mesmo. Você pode ter uma aula de pesca do Tucunaré também, nesse pacote, ou optar por pousadas e ranchos para passar o fim de semana, né? Porque antigamente os ranchos eram derrubados, né? Hoje, em 2030, não tem mais esse problema. Temos depois um grande esforço do Poder Público e do Ministério Público junto à usina para regulamentar o entorno do reservatório. Você tem aí o pacote balneário, Fernando. Você tem a praia com serviço de lanchonete no balneário todo reestruturado, um circuito de arborismo ali no balneário, né? E a utilização de quadras, aula de futebol, vôlei de areia, etc. Tem o pacote cascalheira. Você pode fazer trilhas, passeio de bicicleta, alugar bicicleta para isso, tirar foto nos mirantes ali também. Vários pontos da natureza. O pacote ferroviário. Você tem uma van que te leva até uma ponte ferroviária nova, reestruturada, toda bonita. Lanche nos vagões do Arena Mix. Uma parada ali também. Um museu ferroviário. Na estação, você tira foto na Maria Fumaça. E depois você toma um café ali no finzinho da tarde, na feira livre, coberta, nova, ouvindo uma música ao vivo. Aí você tem o pacote Capital da Celulose, que é um parque formado todinho de árvores de eucalipto. Você tem um saguão no meio, demonstrando desde o nascimento das mudas até a saída da celulose nesse espaço. Você ganha uma mudinha no final do passeio. E uma lanchonete nessa praça mesmo. Fernando, eu podia continuar aqui inventando várias outras ideias malucas, ou não. O que não nos falta é potencial, né? Exatamente. Por que a gente está tão longe desse 2030? Muito longe, muito longe, André. Infelizmente, como você disse, eu fui presidente do Contour. Hoje é o Estênio, presidente. E nós encontramos uma dificuldade e algumas... Identificamos algumas questões. Por exemplo, São Paulo... Vou te levantar um dado agora, pra você ver que é interessante. São Paulo, ela tem 70 instâncias turísticas. Dessas 70 instâncias turísticas, André, eu fiz esse levantamento pra você. Elas receberam, nesse ano de 2020, 360 milhões em média. Pra cada cidade dá... Ele recebeu 360 milhões, perdão. Pra cada cidade dá, em média, 5,14 milhão. Então, ele é solteiro. Ele recebeu 5,14 milhões. Santa Fé recebeu 5,14 milhões. E aí, pra aí vai. Eu levantei os dados do Funditur, que é a Fundação de Turismo Mato Grosso do Sul. Estado de Mato Grosso do Sul. Conversei com o Diego, que é o coordenador. Pro estado inteiro do Mato Grosso do Sul, nós temos 8 milhões de reais. Poxa, velho. Quase 30% a mais do que a Ilha Estudeira vai receber. É, Fernando. Realmente, esse é um assunto que nós precisamos trazer à tona, porque é muito pouco dinheiro. Recebemos o estado inteiro, menos que uma cidade só aqui da nossa região, no estado de São Paulo. Por isso que talvez as coisas não estão acontecendo no turismo. Na sequência, eu recebi o Jair Panucci. O Jair, que é um empresário jovem, de sucesso. Tá voando o Jair. E começou cedo, começou jovem a trabalhar. E traz uma dica também pro jovem que quer começar a seguir o caminho dele. Daí tive que buscar conhecimento. Através do Sistema S. Com o Sebrae eu fiz muito curso, aprender composição de custo de material, o preço correto de você colocar no preço de venda correto de você elaborar o teu produto. Bastante. Muito novo. Tive bastante dificuldade de relacionamento com funcionário. Até você se dar um respeito. Chegou lá um moleque de 15 anos, pra o pessoal entender que você tá querendo as mudanças que você tá propondo, é pra melhorar o processo. É difícil, né? Tinha pessoas que trabalhavam na empresa fazia 15, 20 anos, né? É complicado. É complicado. Então foi um desafio muito grande, né? Trouxe muito aprendizado. Foi muito importante a saída minha pra Cacilândia. Então o jovem adolescente, você estimula que busque isso? É importante o trabalho também nessa idade, né? Com certeza. Eu estimulo, eu acho que o jovem tem que, né? Tem que tá com foco nos estudos, né? Mas se tiver oportunidade de trabalhar, eu acho que é muito importante. Ali começa o aprendizado, a noção do que é um negócio, né? Ali começa a despertar na mente do jovem, né? O sonho, né? Um sonho de um futuro melhor, de uma oportunidade melhor. É, Jair. Você, como vários outros convidados pelo programa aí nesse ano todo, trouxeram a lição de que começar cedo a dar importância para as responsabilidades do trabalho talvez seja a grande receita do sucesso. Na sequência, o Joaquim Barbosa. O Joaquim, que é presidente do Grupo Nova Estrela, que mostrou que, na verdade, nem tudo foi tão fácil, né? Aliás, pelo contrário. Foi muito difícil chegar onde eles chegaram. E que lições que o seu Pedro trouxe para ele? Então, André, de 78 até 86, nossa, foi mudar a cebola mesmo, sabe? Eu não sei por que meu pai inventou essa palavra, mudar a cebola, mas patinando mesmo, meu pai ficou doente, né? A gente... Só que meu pai é o seguinte, eu nunca vi meu pai desesperado, sabe? Eu nunca vi ele apavorado, com nada. Sempre ele era uma pessoa sorridente, alegre e otimista. Eu puxei esse otimismo dele. Ele era muito religioso também e valorizava o trabalho, né, Joaquim Barbosa? Exato. Eu lembro que ele foi para São Paulo para atender uma tia nossa e deu um vendaval. Eu morava em Campo Grande e destelhou a máquina. O madeiramento até ele foi parar longe. E ele chegou na rodoviária, foram buscar ele, chegou lá, olhou para cima, viu o céu, falou assim, nossa, choveu forte aqui. E ele não se desesperou, sabe? Aí eu corri para cá, todo mundo ajudou, cobrindo essas mercadorias com lona. Olha, foi um prejuízo, né? E a gente conseguiu um empréstimo bancário naquela época, que não tinha recurso. Meu pai não tinha dinheiro para cobrir novamente. Fizemos um mutirão lá e cobrimos a máquina Nova Estrela, na época, lá no bairro São João. Mas, olha, eu nunca vi tirar meu pai do sério. É, Joaquim, todo mundo acaba tendo uma grande referência e, com certeza, o seu Pedro foi a receita aí dessa chama empreendedora que existe em você, em toda a sua família. Recebemos também a Melissa Siqueto, da padaria Que Pão. E eu trouxe algumas informações dessa iguaria, que é o pão. Eu gosto tanto e vamos ver a importância dele, realmente, para o negócio da Melissa. Melissa, eu fiz alguns estudos aqui, eu que sou um apaixonado por pão. O pão, ele é citado na Bíblia 350 vezes. Ele está até na oração do Pai Nosso, né? Onde os cristãos, todo dia, pedem para que não falte o pão um dia sequer. Ele foi milagrosamente multiplicado também nos relatos bíblicos e foi dividido na Santa Ceia. Os romanos criaram o maior império conhecido na humanidade com apoio popular baseado nele e circo, que era a política do pão e circo, né? Alguns podem até atacar, alguns podem, hoje em dia, questionar o valor do pão, mas ele sempre foi um alimento sagrado, né? Ele ainda é paixão do brasileiro? Ah, eu tenho certeza disso, né? Eu acho que o pão, hoje, existe uma questão cultural e a praticidade de se ter... O pão, ele entra em todas as refeições, né? Então, seja acompanhando um caldo, seja no café da manhã, seja no lanche da tarde, além dele, é um alimento prático. Além de ser muito saboroso e ele também tem seu valor nutricional, né? Então, assim, ele faz parte dos nossos alimentos, dos macronutrientes que geram energia. Então, você comendo um pão com alguma outra proteína, com alguma outra coisa, você já está... Praticamente, você consome todas as necessidades básicas, né? E sem falar que ele é delicioso, né? Eu também sou suspeita a falar do pão, porque eu sou apaixonada por pão. Ah, é difícil não gostar, hein? Você vê como é interessante, né? Um produto que ele é tão estratégico para um negócio, às vezes você nem ganha tanto dinheiro naquilo, mas ele faz parte da estratégia para que eu consiga chamar mais pessoas para os meus outros produtos. Karina Varone, da loja Petipo A, que trabalha com moda infantil. Karina, quem é que decide o que vai ser comprado? É a criança ou a mãe? A pergunta que eu quero te fazer é, até que idade quem escolhe o que vai ser comprado na tua loja ou nesse setor é a mãe? E quando é que as crianças começam a ter poder de decisão? Bom, do zero, que eu tenho que te falar, que são os nichos que eu tenho na loja. Do zero aos três anos de idade, elas estão na fase de observação. Esse é o papel da mãe nessa fase de compra. Dos três aos cinco anos, eu falo o que é que ela faz, eu quero. Eu quero isso, eu quero aquilo. O que é a mãe? A criança. A criança já quer. Eu quero, já chega na loja, eu quero isso. De três a cinco anos, o eu quero. Mas a mãe consegue ter um controle, tipo, mostrar a outra roupinha aqui, não, isso aqui é melhor. Consegue ainda mudar o pensamento da criança. Mais de seis anos em diante, tem algumas crianças que começam com cinco que eu vejo, mas em seis em diante já são consumidores infantil. Já é a criança. Já é a criança. A criança, ela define na hora da venda ali da mãe. A criança chega, ela já vê o seu look, ela já escolhe. Ela já quer experimentar. Às vezes a mãe acha que não ficou legal. Tenta, não tem como. E a mãe já fala assim, eu levar não veste. Então, ela já tem esse poder de escolha. Olha como é interessante, né? A gente entender aí o perfil de cada consumidor, pra quem que eu tenho que falar, quem eu tenho que convencer. E a Karina continua fazendo esse papel tão bem aí. Foi um período complicado a pandemia, mas com certeza o negócio dela tá de veito em poupa. Depois a gente conversou com o Marcos Moura, o Marcos que é produtor rural, né? E o Marcos teve uma viagem fantástica, algumas experiências na Índia. E a gente trouxe um pouquinho dessa experiência. Como é que foi fazer negócios e trazer, importar essa genética do gado Nelore pro Brasil? Beto, nós temos algumas fotos que, enquanto o Marcos vai falando, né? Eu não sei se o trabalho era assim. Você tá no meio da rua, de repente você vê alguém carregando um boi, como se fosse um cachorrinho. Você vê, esse aqui é um belo de um animal, era mais ou menos isso. Mais ou menos não, é isso. É isso, né? Esse touro que aparece na tela já é um touro provado, já era nosso, já tínhamos comprado esse touro. Mas é mais ou menos, nós compramos vaca dessa forma. Tá dando, para, 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 essa vaca eu quero e... Essa eu quero e pega, ela tava comendo lixo na rua. Tínhamos uma vaca excepcional, que ela morreu, porque ela morreu com plástico no rumen. Porque ela vivia comendo lixo, como é que faz? Mas é bem assim mesmo. Muitas vezes você acha um animal que você não consegue comprar, por quê? Porque... Passa para a próxima, Beto. Porque a dona não quer vender. Olha ali, olha essa foto. Era um animal que, na verdade, ele não nos interessou pela estrutura dela. Mas racialmente, ela é espetacular essa vaca. Mas como é que eu ia tirar esse animal dessa moça? Passa de novo. Como é que eu tiraria, também é uma nuvilha que não nos interessou. Mas como é que eu tiraria esse animal dessa senhora? Esse animal dormia do lado da cama dela, quase. Não no quarto, mas ela tinha uma, uma... Não sei, uma celeirinha do lado. As fotos que a gente tá passando são fotos que foram tiradas pelo Marcos na viagem dele, tá? Então, você tinha, você enfrentava essas dificuldades. É mesmo que eu chegar pra ela e querer tirar o cachorrinho da sua menina. Eu quero esse cachorro daqui, menina. Não é assim, entendeu? É como um animal doméstico isso daí. Um animal de estimação. Ela tinha essa vaca. Que história bacana, né? É interessante a gente conhecer essas outras culturas. Como é que funciona. Que experiência muito legal que o Marcos trouxe pra gente. Depois eu conversei com a Eliane. Eliane é a oficial do cartório do quarto ofício. E pedir pra ela algumas histórias, algumas situações que ela já passou. Que a gente consiga ver a importância aí do oficial de cartório. Averiguar a lucidez. Verificar se ela tá, se ela não tá coagida. Se ela tá ali de livre, espontânea vontade. Se aquele negócio acontece. Ah, eu tive recentemente. Eu não vou, logicamente, citar nomes nem bem a data, mas faz pouco tempo. A situação de um testamento, inclusive aqui, durante a pandemia agora. Chegou no cartório, se apresentou um rapaz. E disse que era sobrinho, que tinha uma tia, que era solteira. Não tinha marido, nem filhos, não tinha companheiro. E que ela queria testar. E ele determinou, falou, olha, ela quer que elabore um testamento. Onde esse imóvel vai ficar pra fulano, esse imóvel pra... Foi elencando. E a senhora tava acompanhando ele, sentada, calada. Ela tava calada, assim, não se manifestou muito. Por ter uma certa idade, às vezes a pessoa idosa, ela deixa o acompanhante falar mais que ela. Mas eu também fico observando e deixou toda a documentação. Eu pedi tudo que era necessário pra formalizar, testemunha, tudo. E a gente combinou, falou, olha, então tudo bem, nós vamos elaborar. E vamos fazer a leitura e a concordância de todo mundo desse testamento daqui dois dias. Se não me engano, eram dois dias. Tudo bem, a gente, né? Passou, levantou da mesa, a senhora saiu e baixou a mão e sinalizou pra mim. Puxa vida. Não. Não. Tava contra a vontade dela. É, tava contra a vontade. Aí ela sinalizou também pra minha substituta, de outra forma lá. Ela veio, meio falou e foram embora. Depois, ele voltou, eu barrei. Falei, não, aqui é o seguinte, ela se manifestou contrário, ela não quer. Não, mas ela não falou, não era bem isso. Eu falei, não, mas nós não vamos fazer. Porque ela não tá segura, não é essa a vontade dela. Então, isso é a principal, eu digo que é a principal função do notário. Acho que nesse um ano, esse foi um papel interessante do programa e mostrar a importância aí de vários agentes aí dos nossos negócios, várias personalidades, olha a importância só do trabalho da Eliane, né, na hora de salvaguardar, ou seja, de proteger o direito de algumas pessoas. Muito bacana ela dividir isso com a gente. Depois eu recebi o Fernando Martins, o Fernando que é de Três Agoas e explodiu aí nas suas franquias, trouxe as experiências com a gente e fez parceria aí com um dos maiores nomes do UFC do Brasil. Como é que foi essa história? Você também é sócio de um dos maiores lutadores brasileiros do UFC, o Maurício Shogun. Sim. E já foi campeão mundial, inclusive, né? Sim. Vocês são donos do Sr. Espeto. Sim. Que é um outro negócio também teu, né, junto com o Maurício. E aí também eu vi você dizendo que tubarão nada com tubarão, né? E sardinha nada com sardinha. E sardinha nada com sardinha. Como é que se deu o encontro desses dois tubarões e por que o Sr. Espeto, que não saía de poucas unidades, também na sua mão passou de 50 unidades? Eu conheci o Maurício, a esposa dele é maringaense, então ele é de Curitiba, mas ele foi morar em Maringá em 2013, um ano depois que eu fui. Eu conhecia ele, mas ele não me conhecia, né? Eu sou fã dele desde quando ele lutava no Pride, tanto dele como do irmão dele, o Murilo Ninja. E coincidiu que eu fui cortar o cabelo num barbeiro que ele corta lá também. E acabei conhecendo ele, chamei ele pra ser garoto propaganda na época da Lave Leva e acabamos ficando muito amigo, amigo pessoal. E ficamos amigo mesmo, assim, amigo, a família, enfim, os filhos, é todo mundo amigo. E o Maurício Chogun, ele é campeão do Pride, campeão do UFC e hall da fama. Nenhum lutador no mundo tem esses três títulos. Então ele é o maior vencedor da história do MMA mundial. Com relação ao Sr. Espeto, eu conhecia o ex-dono do Sr. Espeto, o Marcos, né, que eu sempre o via nas feiras da BF e tal, e eu sempre falava pra ele, Marcos, essa empresa é muito legal, mas eu acho ela meio cara. Por que você não cria um modelo mais barato, mais acessível, pra gente concorrer com todos esses espetinhos, sabe, de esquina, que fica de porta de açougue, fazer uma coisa legal, assim, mais acessível. O foco era shopping, eram lojas de shopping só, né. E, sei lá, ele parece que não me ouvia muito. E quando foi o ano passado, em 2019, ele me ligou perguntando se eu queria comprar a franqueadora, ele me deu um preço, o preço tava muito puxado, eu acabei não querendo. E quando foi uma tarde, num sábado, eu tava na casa do Maurício, no apartamento dele, a gente tava assando uma carne lá na sacada, o Marcos me ligou e falou, Fernando, eu faço por tanto a empresa. Eu falei, poxa, esse valor acho que já é interessante. E o Maurício ouviu a conversa, falou, o que foi, Fernando? Eu falei, aquele amigo meu que tá querendo vender uma marca, uma franqueadora, assim, 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 ele baixou o preço pra tanto. Ele falou, vamos comprar? Vamos comprar? E aí, eu paguei metade, ele pagou metade, e a Sr. Espeto, em um ano, ela pulou de 6 unidades pra 56 unidades. Hoje, nós somos a maior rede de espetinho, de restaurantes e espetinho do Brasil. Nós passamos todos os outros. Como foi legal conversar com todas essas pessoas e aprender bastante com esses amigos e amigas que tiveram no RCN Negócios esse ano. Depois do intervalo, tem mais um bloco, não sai daí. RCN Negócios Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Lotes de ranjos a partir de 361 metros quadrados A 10 minutos do shopping Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica Rua interna pavimentada Rede de água individualizada por lote Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Informações direto com o proprietário no WhatsApp 679-8152-5079 Construa sua felicidade aqui RCN Negócios Estamos de volta ao nosso RCN Negócios pela cultura FM TVCHD Programa hoje pra lado especial Um ano de RCN Negócios Estamos revendo aí os melhores momentos Os melhores trechos das entrevistas Que nós fizemos esse ano Pensa num bate-papo pra lá de divertido E depois dessa conversa com o médico Doutor Evaristo, jurado Mudei um pouco a minha vida Comecei a segurar um pouco mais de dinheiro Como você ainda não tinha aprendido a gastar Era a hora de investir Porque com nove anos você não sabia gastar ainda Depois você veio pra cá Como médico ainda não tinha aprendido a gastar Então era a hora de investir o que você tava guardando Pra começar a virar esse homem de negócio Seu primeiro investimento, qual foi? Casa Casa O dinheiro dava pra comprar uma casa É interessante Eu sempre falo que a gente é produto daquilo que você passou Quando você ainda teve na infância Se você passou dificuldade na infância Isso pra mim, talvez na época fosse um negócio meio sofrível Mas isso é o que estimula você a crescer e a trabalhar E a poupar e a guardar Eu acho que a pão durice vai depender daquilo que você passou Quando era pequeno Você não quer passar de novo Esse negócio eu não quero passar mais na minha vida Esse negócio de Natal sem presente Natal sem ceia Nunca mais na minha vida A Meire te dá presente de Natal hoje em dia? Desde que não seja muito caro E nem com meu cartão Depois dessa conversa Faltou só chamar a Meire Pra ver se não é pior do que você tá contando E também conversei com o Luiz Carlos Da LL Móveis Outro papo muito agradável Pessoa muito divertida Muito bem sucedida E teve uma sacada interessantíssima Numa história onde O principal, uma grande empresa Um concorrente abriu do lado dele Ele com tudo pra desanimar Ele não desanimou não Ele viu nisso uma oportunidade, né Luiz? E aí veio o boato Que o ponto certo Vai abrir a loja do meu lado Eu falei, meu Deus do céu Uma rede de loja Abri do meu lado Eu aqui pequenininho Com estoco, guarda-roupinha Vai me engolir Vai me engolir Eu falei, mas E vai nisso Começaram a reformar o prédio Quando vai pra inaugurar Eu falei, agora que eu preciso E eu tive Graças a Deus A rapidez Que eu vi que eles se atacaram muito E fizeram puta de um barulho Eu botei a minha mercadoria Também na calçada Eles colocaram tudo na calçada De confete De confete Estourando rojão E som ao vivo Eu aproveitei o som ao vivo deles E botei minha mercadoria pra fora E aí o cliente Tava tudo Muito cliente Era uma coisa bem E aí o cliente vinha e falava E eu ali na porta Junto já tinha dois vendedores Você fez como se fosse uma coisa só Uma coisa só Aí o cliente comprava Mas você tem isso Tem Tudo é ponto certo Foi o dia que eu mais vendi na loja O dia que eu fiquei mais preocupado Medo de dar errado Por ser um concorrente grande do meu lado E no fim o resultado foi até hoje Eu sempre comento com meus filhos e a esposa Foi o dia que eu mais vendi Foi o dia que o concorrente abriu Porque eu tinha o carnezinho Então o carnezinho ficou lá tudo A praça provava rápido no olho Pegava o entrar Virou tudo ponto certo E aí foi um sucesso Daquele tempo eu percebi Que não tinha nada que Sabe? Que me derrubasse Porque aí eu percebi que Sempre na hora que você tem uma dificuldade Você acuasse e viu como uma oportunidade Como uma vantagem Eu acabei aprendendo mais Falei pra vocês que a história é boa Olha só como é que alguém Tira leite de pedra Marcos Barbosa Da Ultino Construtora Também ele é Faz parte do Conselho de Administração Do Nova Estrela Trouxe as suas histórias E Falamos de um tema interessante É fácil ou é difícil ter sócio? Tem segredo pra isso, Marcão? E muita gente fala Pelos quatro cantos aí Que sociedade não dá certo, Marcão O Beto também já me falou Isso E foram vinte anos de uma sociedade Que deu certo Hoje você está completando Quatorze anos já com seu sócio, Edivaldo Qual que é o segredo? Segredo? Todo mundo sabe Não tem segredo Segredo Não existe segredo O segredo é ser honesto A pessoa respeitar o sócio Respeitar a empresa Ter comprometimento E zelar pela empresa Eu costumo dizer Que tanto eu como o Milton Como agora eu e o Edivaldo Nós somos empregados da Ultino Nós não somos donos da Ultino Somos empregados A gente tem que fazer O que ela precisa Não o que é bom pra mim Ou o que é bom pro Edivaldo O que é bom pra mim Ou o que era bom pro Milton A gente tem que fazer O que é bom pra empresa A empresa é o principal É E parceria e sociedade Quando dá certo Também É algo que nos impulsiona Né, Marcos? Bom Recebi Nesse ano também O Teixeira Da Tietê Material de Construção Do grupo Tietê Hoje Que cresceu bastante E no negócio do Teixeira Não pode brincar Tem produto Que a gente imagina Que são os principais Que se você ficar Brigando por preço Você Talvez Cai do cavalo E o Teixeira Contou esse segredo Pra gente Você Sabe o que comprar E sabe o que não comprar Né, porque comprar errado Também é uma coisa Que com certeza Leva prejuízo Pro cliente Né E saber aqueles produtos Dentro do seu Do seu negócio Que não dão lucro Né Exato Se você comprar errado Eu quando eu peguei A Tietê Shop Tinha Trinta mil reais De tinta vencida Quer dizer Comprou O curso Errado Então eu Eu subi Né Refazer a loja Eu peguei ela Vendendo X Hoje eu deixei ela Vendendo 10 X Dez vezes a mais Do que Passados Cinco, seis anos Cinco anos Cinco anos Que é dois mil e Foi É cinco anos 2016 17, 18, 19 20, 21 21 nem foi ainda Nem foi então Então cinco anos Ela tá vendendo Dez vezes a mais Do que eu peguei Quando eu peguei Ela de volta Então quer dizer Ela cresceu E o que eu achei bacana Se me falar Por exemplo Que alguns produtos Como areia Cimento O básico mesmo Você não entra nessa Guerra de preço Né Teixeira Porque a margem Muito pequena Não vale a pena Muito pequena Não compensa Porque você Vende aí Por exemplo Ah, eu vimendo Dez mil sacos de cimento Mas não dá retorno nenhum Não dá lucro nenhum Pra sua loja O cimento Ele custa Trinta e dois Você tem que vender A trinta e cinco Tem gente que mede a trinta Então você decidiu Não entrar nessa guerra Você põe teu preço Isso E foca naquilo Que te dá margem Nos outros produtos E alguns produtos Que eu sei Que é de combate Por exemplo O tubo semelhinho O tubo três quarto Algumas coisas Que eu tenho Como ter preço Melhor que os outros E esse eu brigo Entendi E esse me traz Um retorno maior Porque além do tubo Depois eu acabo vendendo As conexões Que me dão um retorno maior Como foi bom Recebi só bons amigos Marinho Outro grande amigo Marinho do DENIT Primeira mão Ele trouxe o traçado Do contorno rodoviário Uma obra tão importante Pra nossa cidade Conseguimos entrar Nos detalhes do desenho Foi muito legal Aquele dia E é interessante Aqui a gente mostrar Como é que ficou o traçado Pra quem tá no rádio Também nos acompanhar Nós vamos falando Um pouquinho dele Então Ele vai Basicamente Circundar Toda Toda a cidade Né E ele já tá Preparado também Para o crescimento Para o crescimento da cidade Já foi bem estudado Para um período bom Para muitos anos Né Marinho Exato Ele vai sair ali Ele vai sair ali Entrando Do estado de São Paulo Para cá Ele vai entrar Praticamente onde fica ali O distrito 1 Né O distrito industrial 1 Isso Né Já tá todo desenhado E vai seguir pegando Várias Vários gargalos Né Por exemplo A saída pra Brasilândia Então quem vem de Brasilândia Ou vai de Brasilândia Ou até escoar Escoar a celulose Eu também vou Agora não passo mais dentro da cidade Eu já posso sair direto Pra São Paulo Né Ou Se eu for pra Aparecido Tabuado Também Eu vou pelo Pelo outro lado Campo Grande também Agora Eu vindo de Campo Grande Eu posso sair pra São Paulo Né Ou ir pra região ali Nossa região de Aparecido Região Norte Né E também a produção de celulose Que tiver ali É Pro lado de Selvíria Outras produções Eu também não preciso mais passar Pela cidade Agora eu posso contornar É Eu Aliás Eu vou atender tudo Eu vou atender Campo Grande Eu vou atender toda a produção A madeira que vem de uma pra outra Num passo Tá bem desenhada Tá bem desenhada né Marinho É Tá bem desenhada É A gente Pra definir esse Esse traçado né É No princípio a gente já tinha Essa ideia né Inclusive o nosso desenho Fazia esse mesmo Trajeto É Mas o DENIT Contratou uma empresa Eu tive a honra de trazer O meu amigo O meu sócio Advogado Ribeirão Preto Doutor Evandro Grilli E numa conversa que vale a pena rever Nós falamos de muita coisa O Evandro é um advogado E uma pessoa muito antenada Que pensa muito no futuro E nas coisas que estão acontecendo Nas inovações E a gente discutiu um pouco Sobre o comportamento das pessoas Pós pandemia E o que que a pandemia fez com isso Comportamento de consumo Tudo mais Então o comportamento de consumo O comportamento do cidadão Com certeza já é outro Depois dessa pandemia Não sabemos o que que vai ser Exatamente Eu vou dizer uma coisa pra você Vou fazer agora Uma pergunta pra você Vou inverter o papel aqui Você fez melhorias na sua casa Nesse último ano? Esse espaço que eu tô falando com você É o primeiro exemplo E assim Se você conversar com o setor de arquitetura E construção civil de pequenas obras Você não tem agenda pra falar com os caras Eles estão com trabalho até na tampa Porque as pessoas que estão ficando em casa E eu sei que também é uma parte Que não é a maior parte da população Eu sei que não é todo mundo Que pode ficar em casa Mas se a gente pensar Que As pessoas com mais poder No nosso país São Sim 10% da população Essas pessoas compram mais Em volume financeiro Do que os outros 80% 90% E essas pessoas São as pessoas que normalmente Podem ficar em casa Os executivos No setor de prestação de serviço Os executivos Da área da advocacia Consultoria Esses caras podem ficar em casa Agência de publicidade E esses caras passaram o ano Melhorando o seu espaço Então que há uma tendência De permanência a mais em casa Mesmo depois do que tudo passar Pelo menos é uma sensação que eu tenho Tentando olhar um pouquinho pro futuro E fazendo um ensaio Do que eu tô vendo hoje É, Evandro O que ficou de aprendizado pra nós Nesse bate-papo E a lição que você nos trouxe Foi Essa capacidade E a necessidade Desse empresário Ou das pessoas Não pararem no tempo Sempre tá revisitando As tendências Bom Trouxe pra vocês também Germano Vieira O Germano é um dos maiores Dos maiores nomes Na silvicultura no Brasil Na parte de eucalipto E eu tinha uma curiosidade De saber como é que Como é que o eucalipto Chegou no Brasil Esse bate-papo Foi bem interessante Ele que é diretor E deu durado celulose Como é que o eucalipto Chegou no Brasil, Germano? E por que ele cresceu tanto? O eucalipto chegou no Brasil Há mais de 100 anos O eucalipto Ele veio Pra suprir uma demanda Que o Brasil tinha na época De durmentes Para a estrada de ferro Então o engenheiro Navarro de Andrade Na época Importou sementes Lá da Austrália E acabou montando aqui Um viveiro florestal E daí viu que O eucalipto Crescia muito bem Aqui no país E daí começou Toda a história De 100 anos pra cá Um desenvolvimento Fantástico brasileiro Nesse setor Que virou esse setor Um dos mais importantes Do país E um dos mais competitivos Do mundo Outro momento Muito feliz pra mim É quando eu recebi Meu amigo Cristóvão Henrique Professor, doutor Cristóvão Que trabalhou comigo Na Secretaria De Desenvolvimento Econômico E hoje brilha aí No IPEA Como pesquisador E na Universidade Federal Lá do Acre também E a gente falou um pouco Sobre vários assuntos Mas sobre a questão Da desigualdade regional Existem realmente Lugares mais difíceis De se viver E de produzir E o que fazer com isso Cristóvão? Que você nasceu Cresceu Estudou em Três Nagoas No Mato Grosso do Sul E passou por outras Regiões do Brasil E agora você tem A oportunidade De morar E estudar No norte do país Na região amazônica O que é de fato Pra você hoje Com a visão Que você tem Uma desigualdade regional? É a falha Da capacidade Do Estado De conseguir Corrigir A desigualdade social E aí ela vai Essencialmente Se manifestar No espaço Isso é Desigualdade regional Trocando aí Fiz um monte De digressão Intelectual Mas É essencialmente Isso É a falha Da capacidade Do Estado Deu um rolê Deu um rolê Ali no sul Do Goiás Depois fui lá Pra Foz do Iguaçu No oeste do Paraná E aqui Tô no pé dos leis Agora Você tá no Acre Isso Aqui A capital do Estado Do Acre Rio Branco A gente precisa Se orgulhar Das empresas Que realmente Chegaram aqui E as que estão Chegando Uma delas É a Anchor Porque a gente Sabe que 3 Aguas Sedia Uma das maiores Empresas Indústrias De embalagens Flexíveis De embalagens Plásticas Da América Latina E nós estamos Aí em plena expansão E o bacana Daquele bate-papo Foi que o Manuel Padula Trouxe pra nós A informação De que ele quer Nessa nova expansão Formar líderes E pessoas daqui De 3 Aguas E região E tô aqui Pra te falar André Eu gostaria muito Que esse teu programa Me ajudasse A chamar talentos Tá Eu te agradeço Demais pela oportunidade Eu ia fazer uma pergunta Exatamente nesse sentido Mas você acabou Já adiantando Porque há anos A gente tem assistido O aproveitamento Da mão de obra local Principalmente ligado A construção civil E ao chão de fábrica Então a Ancor Consegue enxergar Também A curto Médio prazo Que uma fábrica Em 3 Aguas Possa ter lideranças E gestores Nascidos Ou advindos Da própria região É isso né Manuel Recado Esse é o nosso objetivo Essa é A minha missão Como diretor Desse negócio E a minha palavra Ancorada Ao comitê executivo Da Ancor É que sim Nós temos condições De fazer isso Precisa de tempo Você não pode Dar um avião O pilotagem De um avião Pra uma pessoa Que ainda tá No início de carreira Não conhece ainda Mas você pode treinar Para que amanhã Para que amanhã Ou depois Essa pessoa Possa pilotar Esse avião Nós estamos montando Um negócio Em 3 Aguas De altíssima Complexidade De altíssimo Poder de crescimento Estamos sim Trazendo profissionais De outros De alto gabarito De outras regiões Que nós temos Que a Ancor Criou dentro De casa Mas vamos Também Tá contratando Trainees Tá contratando Estagiários Para que no médio prazo Nós possamos sim Ter uma gestão Muito forte Quando eu falo 3 Lagos Não só da cidade Mas de todo o perímetro De Mato Grosso do Sul De outras cidades De toda a região É muito legal ouvir isso Muito legal Parabéns E o Manuel Parabéns Para a Ancor Também E na esteira Das grandes indústrias Eu recebi a Suzano Também Eduardo Um bate-papo Muito gostoso Falou pra nós Ainda sobre a questão Das pessoas São 6 Mais de 6 mil funcionários Quantas cidades No país Não tem esse número De pessoas Um grande desafio Tocar tudo isso Mas a Suzano Tem um carinho especial Por cada um deles É um número impressionante Enquanto você estava aqui Conversando comigo Eu fiz uma pesquisinha Rápida aqui 6 mil 6 mil Postos de trabalho Eu acabei de ver aqui 25% Dos municípios brasileiros Não tem 6 mil Habitantes É impressionante Esse número É um número Para se orgulhar mesmo Sem dúvida E André Tem mais um ponto Importante Que a gente não pode De deixar de citar Nós citamos aqui Colaboradores Que diretamente Estão ligados As nossas operações Industriais E florestais Mas tem também Todo o movimento De um setor Que acontece Em função Da presença Da Suzano Aqui na cidade Ou nas cidades Onde ela Mantém as suas operações Aí nós estamos falando Do comércio Que fica muito mais Mais aquecido Hotelaria Restaurante Lavanderias Enfim Realmente gira Uma série De oportunidades E de novos empregos Que a gente chama Inclusive De empregos indiretos Para as áreas De atuação Da empresa Isso contribui Muito com a geração De renda E desenvolvimento Das regiões Onde a gente atua E como você disse André Isso dá muito orgulho Para a gente De fazer parte Desse movimento É Esse é um grande ganho O que se movimenta Atrás do empreendimento Desse Todo o entorno Realmente É um grande ganho Para a cidade E quem ganha Também É o setor De restaurantes Hotéis Bares Lanchonetes Como o próprio Eduardo comentou E aí por isso A gente trouxe o Júnior Presidente da Brasel Para falar Como é que esse setor Sobreviveu E viveu Durante a pandemia Não foi fácil E meu desafio Que eu faço Que eu venho fazendo Desde a manifestação E desde as outras reuniões Que eu estou fazendo É Você aí em casa Conseguiria sobreviver 15 meses Sei lá Tem uma gordurinha Para queimar Todo mundo tem Ok 15 meses Você conseguiria sobreviver Sem renda nenhuma Não Esse é o caso dos eventos Você conseguiria sobreviver Com 20% Do seu faturamento Durante um ano Do jeito que você ganha hoje Gastando o que você gasta Não Então Esse é o caso Dos bares e os restaurantes Por favor pessoal A gente Nós não somos O culpado disso Nós ajudamos Com certeza O tempo todo Faz um ano e meio Que nós vamos ajudando Mas nesse momento Os bares e restaurantes Não tem mais condições De fechar Nós temos que buscar Vai ser O que eu falei Empresários Um pouquinho das pessoas Saem daqui Entregados Dentro do hospital A auxiliadora Da Cacemes Das clínicas Que a gente tem aqui A gente tinha até O curso técnico De análise clínica Também Que a gente Esse ano não está Ofertando Mas ano que vem A gente deve ofertar Novamente Eles acabam saindo Já empregados Por quê? Tem uma demanda Muito grande De profissionais E hoje a gente Tem muita gente Trabalhando Que não tem A capacitação Então É um risco Até Para a questão De fiscalização E graças a Deus A gente percebe Que a grande maioria Dos nossos alunos Estão todos No mercado de trabalho Fazendo aquilo Para o cálcio Formado Eu conheci a Dalva Esse ano Mas pensa numa pessoa Com energia Pensa numa pessoa Para cima Otimista A entrevista dela Mostrou isso E é por isso Que a Dakar Chegou onde chegou Foi muito bacana O papo A gente conheceu Um pouco Passou pela história Das lojas de 1,99 E vimos aí Que ela acorda Todo dia alegre E feliz Com o que faz André A primeira coisa Que eu acho Que se a pessoa Tiver a oportunidade De fazer aquilo Que gosta É o primeiro passo Do sucesso Sabe Então é você Fazer aquilo Que você gosta Porque quando você Faz com o que gosta Você faz com amor E assim É uma das coisas Que vai te trazer O sucesso É ser realizado Profissionalmente Sabe Então procurar Alguma coisa Que goste E quando você Procurar E resolver montar Você fazer aquilo E se dedicar Sabe É se dedicar É se dedicar É se dedicar A estar presente Sempre Gostar de gente Gostar de gente E eu adoro André Eu falo que Eu adoro Fazer compra Eu adoro Parte financeira Que é tudo Eu que faço Departamento Pessoal Mas pra mim Se eu pudesse Escolher Eu estaria Sempre ali Junto com o meu público Junto com o meu cliente Porque esse contato É muito importante Sabe Essa entrevista Eu não tinha Tanto contato Com o Antônio Falco Tonhão Que desde logo Me deixou muito à vontade E parecia que a gente Se conhecia há muito tempo O que eu não sabia É o carisma Que o Tonhão Tem na cidade Uma entrevista Muito Muito ouvida Muito vista E um bate-papo Muito legal Sobre o turismo Você foi um dos pioneiros No turismo Aí na cidade O que é o turismo Pra você E o que ele pode Representar Na economia De um lugar Essa é uma boa pergunta Turismo Eu vejo Eu vejo Turismo Como uma indústria De chaminés Brancas Sabe Sem poluição Sem nada É só Pendendo frutos Você imagina Um turista Chegou A Portuga Trelagoas O que ele vai fazer Ele É uma pessoa Satisfeita Realizada Porque ele está Podendo Ele tem um carro Ele tem a família E esse pessoal Ele vai Usar da padaria Trelagoas Vai usar oficina Ele vai usar Um dentista Deu uma dor de dente Ele vai fazer Uma cirurgia De emergência Sabe Ele Muvuca Todo O comércio Trelagoas Vai comprar Vai comprar Um tecido Compra Uma roupa Bonita Um souvenir Que leva Para presente Sabe O turismo Só mexe Com gente Feliz É Tonhão E você que chegou Aqui primeiro Com a ideia Do turismo Se prepara Que ele está Chegando A todo vapor Eu também recebi O José Luiz Galvani O Zecão Produtor rural E trouxe Uma lição Bem bacana Para a gente No sentido De que Na visão dele Na sucessão Familiar Que é um assunto Tão interessante Principalmente Do meio rural Mas serve Para todo mundo Ele tem Uma visão De que É interessante Os filhos A segunda E terceira geração Terem uma experiência Primeiro fora Da família Para levar Um outro tipo De bagagem Oxigenar mais A gestão Vamos ver A opinião dele Eu organizo A parte jurídica Da sucessão De várias famílias No estado E cada família Tem sua história Suas necessidades Em determinado momento Vocês infelizmente Perdem o seu pai E aí fica Aquele dilema Dividir A fazenda A propriedade Tocar o negócio Juntos É um problema E um dilema Para muita gente Quais foram As características Da sucessão Da sua família E que Entende E quais os pontos Que você entende Importante Para que dê Certo Uma sucessão Familiar Nesse setor Olha André Esse é um assunto Assim Muito bom Que você tocou E tomara que O nosso bate-papo Antes de mais nada Deus ajude Que sirva Para positivamente Para muitas pessoas Eu acho Eu acho que hoje Uma sucessão Qualquer sucessor Que venha A assumir a propriedade De produção No setor rural Talvez em outros setores Também O ideal É que essa pessoa Esse jovem Ele fique um tempo Fora do negócio Da família Ele tenha Experiência No mercado Experiência Corporativa Trabalho Em empresas Grandes Ou pequenas Que ele desenvolva Uma outra vida Sai um pouco Da caixa Também E ganhe Horizontes Tanto Na questão Técnica Quanto Na questão Pessoal Em evoluir Como ser humano E aí Traga Essas experiências Para a família Bom Depois de tudo isso Eu não tenho O que falar Não sei Agradecer Agradecer A cada um De vocês Que estiveram Aqui comigo Agradecer Ao grupo RCN Pela confiança E Agradecer A você Que todo sábado Teve paciência Para eu me ouvir Teve o carinho De me assistir E estamos juntos Para cada dia Fazer um programa Mais bacana Trazendo muita novidade E histórias Dessas pessoas Que estão construindo A história Da nossa cidade Dessas pessoas Negocios É E